A terceira peça da Shady T, quando sai mano? Quando sai velho? e não são três olhados irmão o tempo não tá em cada uma delas cara o amigão não e eu já não tô conseguindo levar suas perguntas a sério velho a maior paciência do monte respondendo mas foi assim já sei não é e mais um meio que não é um lado é tendo os dois metros porra Ah, Viara tem fundo de novo Morto fundo B, é só plantar Era o qual que tava pra você, deve ter ido mesmo Vamos rolar até mais, Viara Deixa as fichas dessa Que com certeza na próxima vai tá lá Não se preocupar não Só foi no B1 É, vai ser meio Só ele Caralho Foi Não é você, caralho Caralho, essa barba sua, achei que era Tem uma Caralho O que é isso? Está cansado de se estressar na ranqueada e não subir de elo? Pois eu estou aqui para resolver os seus problemas Basta mencionar no Instagram, me dizer qual é o seu elo Me dizer o elo que você quer, que já vai estar tudo garantido Vem com 0-1 do ZeloJob e não perca mais seu tempo Pô, o time do cara roxado, velho Está ali do lado da porta azul, mano Saca? Isso aí que estressa, velho, ser humano Desgosto jogar, mano Desgosto jogar, velho, ser humano Um negócio de cerca, velho, ser humano Doi, vim Doi Tava Cara, mas não tá mirando, viado? Você não tá mirando? Cara, é um X1, criatura Um X1, cara Acorda, velho Só ele, animal Cara, eu crente que esse imbecil tava mirando pra mim lá, cara Não sei o que ele tava fazendo Em cima daquela porta do fundo, velho Não sei Acho que tinha uma rola lá E tava cheirando a rola lá Que era possível, velho Fogando Fogando Trash bomb. Trash bomb. Trash bomb. Firing the ball. Mission fatal. Trash bomb. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui para o canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link está aí na descrição. Eu estou ligado LCS, estou ligado mano. O cara nem sequer viu o vídeo, foi lá defender o amiguinho dele. Eu que é idiota que preste atenção naquele replay ali. Eu que o cara está cheatando o viado. Não é aquilo né mano, tipo, eu fiz a minha parte, já reportei, deixei o link lá para quem quiser reportar também. Vai depender de quem analisa o replay mano. O cara era para mim ter punido muito esse cara velho. Eu sofri aí por causa do meu HP mano. As porra estava para o fundo B freando ainda velho. Eu sofri aí por causa do meu HP. Oh shit! Fica porra! Fica porra! Co copy tudo isso? Deixa me supportar também. Vamos ver se meu perfil vai dar também. Come aqui! Estamoslim da sua loja! o tom é ska peita aérena vando Ah, é sempre assim, eu tiro a merca, ai, ai, esperar 10 anos, mano. Foi piano velho, olha pior que tinha mais um aqui, deve ter ficado fora. E aí? Enfim Por causa de palma Por causa da loja Então vou pegar Isso não consegue Não vou pegar Isso não vai pegar Não viro Não vou pegar Não vou pegar Isso não vai pegar Não vai pegar Tchau, tchau.